Vamos voltar aqui para o Superjet, a gente se desvirtuou um pouquinho, né? O Michael C mandou 10 anos e falou aqui, Nitro 5 com a 3050 de 12ª geração, com incílio de 12ª, tela de 15 ou 11ª geração com tela de 17. Tem muita diferença, estou em dúvida qual pegar. Uma alerta! Uma alerta, o primeiro, a 3050 do modelo de 11ª geração é capada em 75 watts. É isso, esse é o principal motivo para você não querer ir nele, porque, mano, é uma diferença grande, tá? Então, Nitro com 11ª, a 3050 era mais fraca do que é hoje em dia. Então, eu darei prioridade para a 12ª, porque já está com uma 3050 Full Power, ou Ryzen, né? Da nova geração também, dos 6.000, 7.000, também são mais fortes. Beleza? Então, seria isso aí, Michael. Mas você falou mais alguma coisa? Você tem alguma outra objeção, TC? Não, era esse ponto. Acho que eu só não compraria ele por causa disso. É, é isso. E ele também, assim, eu iria no modelo novo até porque o modelo novo já tem DisplayPort, ou Thunderbolt. E não é tão agressivo o design. Ah, e o proceder também é mais forte, né? Também. E só o ponto... Gabriel Mon. O tamanho de tela, você quer muito, eu estou de 17. É. É a diferença, né? Mas todo o resto do projeto é pior. Pior, né? Infelizmente, não tem muito notebook de muita variedade no Brasil, de 17, 14 polegadas, né? Não, 14 polegadas eu entendo que é um pouco novo. Mas 17 polegadas é... tinha que ter mais. Apesar que não são tantas fabricantes que fazem também, né? Por exemplo, a Acer, que faz mais no Nitro, não tem Lenovo com 17 polegadas. Mas tá, a Asus tem, Dell tem. Asus tem. Tem. Inclusive, se for a verdade, a Acer, a Acer aqui no Brasil tem 14, 15, 16 e 17, né? Ela tem 18, acho. Ela tem 18, pode crer. E ó, pessoal, passando aqui para avisar, porque nós temos o nosso site de promoções, o Benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? E ó, pessoal. Obrigado.